E hoje eu quero te passar os 8 itens essenciais que você precisa ter e que nunca saem de moda. Existem peças que são essenciais para você criar produções lindas, elegantes, sem muito esforço. E nem precisamos entrar no mérito da versatilidade. E eu quero te ajudar a fazer compras inteligentes de peças essenciais e facilitar as suas produções. E com isso eu quero te mostrar que suas escolhas fazem muita diferença na hora de montar um armário funcional. Então vamos aos 8 itens essenciais que você precisa ter. E o item número 1, aquele que você não pode viver sem ele, é o blazer. O blazer é muito democrático e necessário para montar seus looks. Ele por si só já carrega um charme próprio, garantindo um visual impecável, sem grandes esforços. Desde uma menina com short jeans, uma mulher com looks mais casuais, até as mais clássicas. O blazer transforma um look básico em algo mais sofisticado em segundos. E um cuidado fundamental na hora de você adquirir o seu blazer é que ele seja estruturado. Isso traz muito mais elegância para o blazer. E o item número 2 é a jaqueta de couro. Esse é um item extremamente necessário para você criar lindas produções. Apesar de ela ter um estilo bem rock'n'roll, ela pode sim transitar num estilo casual ou clássico. Quer um look mais interessante? Acrescente uma jaqueta de couro. Elas fazem mágica no seu visual. E o item número 3 são as t-shirts. É incrível o poder que uma t-shirt tem na hora de montar uma produção. Desde a menina até a mulher madura. Quer deixar um look muito estiloso? Acrescente essa peça nas suas composições. Elas trazem muita informação de moda e jovialidade ao seu look. E o item número 4 são as calças pretas. A calça preta é um item chave no seu armário. O modelo você escolhe conforme o seu estilo e suas necessidades. Mas eu afirmo, se você ainda não tem uma calça preta, venha hoje mesmo escolher a sua. Dá pra criar produções incríveis e fáceis com ela. Desde looks super casuais até mais sociais. E ela não te limita nos calçados, blusas e pode ser usado de qualquer cor ou modelo. Jaqueta jeans. Toda mulher precisa ter pelo menos uma jaqueta jeans no seu armário. Ela é a garantia de um look super cool. independente da sua idade ou estilo. Peça extremamente versátil, especialmente nos dias onde o frio é mais ameno. Tênis. Ele chegou pra ficar. O tênis é aquele item que transforma o seu look. Deixa um ar mais divertido às suas produções. Traz informação de moda e jovialidade ao seu visual. Então você precisa ter pelo menos um par de tênis. Saias midi. Esse é um item que nem todas as mulheres têm no seu armário, mas deveriam ter. Escolha um modelo que seja o seu estilo. Comece a usar e vai perceber que elas podem dar um up incrível no seu visual. E a mesma saia você pode usar desde o look super casual até o mais formal. O segredo é saber escolher a saia perfeita. Acessórios. Você não precisa ter uma centena de colares e brincos. Tenha apenas algumas peças boas que sejam dentro do seu estilo e comece a usar. Logo, elas se tornarão hábito. Elas são essenciais para transformar e trazer muito estilo ao seu look. Então esses foram os oito itens principais pra você expandir o potencial das peças que você já tem aí no seu armário. Visite o nosso site. No blog tá cheio de informação de moda pra você. No blog tá cheio de moda pra você.